Walter, explica um pouquinho para a gente sobre essa nova tecnologia que, pelo que eu entendi, vocês estão trazendo para o Brasil. O que ela tem de vantagem? Por que ela é interessante para as operadoras? Então, o termo técnico para isso tem a ver com a parte de virtualização de aplicações na rede. A gente costuma escutar muito na parte de cloud computing, virtualização de funções, data centers, mas tem um ponto específico que é o segmento da RAD, que é o tratamento desse tipo de arquitetura em redes e telecomunicações. Então, a gente está trazendo para o Brasil a questão do que a gente chama de virtualização de funções de redes e esse é o approach que a gente está trazendo recentemente com soluções específicas para as operadoras e também para as empresas de energia elétrica. Dá uma ideia para a gente de como é que funciona essa virtualização. A gente ouve falar isso mais em ambientes de data center, enfim, em computação em nuvem. Como é que isso funciona em redes de telecomunicações? De uma forma geral, essa é a grande distinção na RAD e o mercado tem reconhecido bastante esse posicionamento. Quando você fala na arquitetura de virtualização até hoje, normalmente se fala sempre no ambiente de data center. Colocar as aplicações em data center, daí que vem a situação de ir para a cloud computing, onde o terminal que estaria na casa do usuário é um terminal simples, com pouca inteligência e essa inteligência toda estaria remota dentro dos data centers. O que a gente entende é que esse conceito não é um conceito completo. Significa que a RAD entende que determinadas aplicações, efetivamente, tem que estar em determinados pontos da rede. Não faz sentido você falar, por exemplo, criptografia de informação, que é segurança. Não faz sentido você dizer que vai sair um dado da sua casa e vai chegar no data center e é a partir do data center que você vai fazer a criptografia. Você tem que sair protegido desde o ambiente da sua residência. Nesse sentido, outras aplicações como firewall, proteção de vírus, turlenamento de redes camada 2 em nível 3, também são aplicações que são inerentes ao ambiente de cliente, não ao ambiente centralizado, por exemplo, do ambiente cloud. Isso significa que os equipamentos de rede, switches, roteadores, modems, têm que, de alguma forma, implementar a funcionalidade de virtualização dentro do ambiente do cliente. E esse é o conceito da RAD. Então, a RAD criou um portfólio de produtos, onde essa linha de produtos está denominada DNFV, que significa Distributor Network Function Virtualization. Então, distribuir as funções de virtualização nas camadas de rede que você tem, de forma que você possa otimizar as funcionalidades específicas para cada ponto da rede e até do data center, propriamente dito. E por que esse tipo de solução seria interessante para as operadoras? Esse tipo de solução, ele traz para as operadoras um ganho, principalmente na operação e controle do OPEX. Então, cada vez mais o que significa? A distinção de uma determinada funcionalidade não está associada, simplesmente, a um tipo de equipamento. Ela está cada vez mais baseada em software. Aplicações de software para vários ambientes e de vários fornecedores do mercado. Aí vem um conceito que a gente chama de Open Stack. Significa que as aplicações que você vai ter agora, elas são aplicações abertas e elas têm plena interoperabilidade, devem ter plena interoperabilidade entre outras aplicações e entre fornecedores de rádios distintos. O que a rádio faz nesse sentido? O modem ou o switch, por exemplo, se torna o que a gente chama de demarcador de rede. E o demarcador de rede passa a ter um servidor interno, um módulo que é baseado normalmente em arquitetura Intel ou x86, onde as aplicações que não são rádios, são de vários do mercado, que o cliente pode escolher, são agora acionadas e instaladas através de download nesse demarcador de rede da rádio. E aí ele começa a gerar as funcionalidades. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma apresentação, um demo, que ele mostra justamente uma aplicação de demarcador de rede da rádio tradicional com firewall. Um demarcador de rede da rádio, onde ele também, além do firewall, ele também está possibilitando você poder fazer a questão de análise de pacote, de intrusão. Então, eu consigo analisar pacote por pacote o que está acontecendo na rede do cliente, sem que eu tenha que colocar um equipamento de teste terceiro, que normalmente aconteceria. Então, a virtualização traz o quê? Você para de ficar empilhando caixas, no caso da operadora, significa coloca um modem, coloca um roteador, coloca um servidor, coloca um firewall, você tira, para, corta tudo isso e coloca num único elemento que faz a virtualização. E isso é economicamente vantajoso? Ele é economicamente vantajoso do ponto de vista de, em muitos lugares, isso faz diferença. Espaço físico, consumo de energia, dissipação térmica, a questão de proteção e segurança, porque agora você passa a ter um único elemento de rede, você não gera vários pontos de falha na rede, então isso traz um valor agregado de disponibilidade, significa que você tem mais proteção do ponto de vista de disponibilidade do serviço para o cliente, e uma característica que aí vem como inovação. Como você passa agora a trabalhar em ambiente virtualizado com aplicação, o cliente solicitar um serviço novo para a operadora não requer mais você ter que trocar um equipamento na casa dele. É a mesma tecnologia, o mesmo equipamento, porém você faz o download da aplicação que o cliente deseja agora. Então, por exemplo, eu tenho um cliente, ele tem um demarcador de rede, ele trabalha com firewall naquele determinado momento, e por algum motivo ele fala o seguinte, amanhã eu quero criptografia. A operadora, ele vai vender esse serviço, simplesmente faz o download do software, naquele device que já está lá, não precisa enviar um técnico para fazer configuração, não precisa trocar o equipamento, e de um dia para o outro, significa que a cada minuto a receita que está entrando faz diferença, certo? Ali é só dar um comando de ativação e ativar o serviço para o cliente, dentro do provisionamento da rede que ele tem na operadora, por exemplo. Hoje vocês já estão em condições de oferecer isso para as operadoras brasileiras? Sim, isso é o que a gente inclusive tem aqui na Feature.com, a gente trouxe, acho que é a primeira demonstração na América Latina, a gente já tem feito isso nos Estados Unidos e na Europa, mas na América Latina acho que é a primeira demonstração de um case que realmente mostra a questão da virtualização, do astorno à virtualização dentro do ambiente de rede, e aí, no caso, a rádio é o que está trazendo aqui para a Feature.com.